Os fogos já anunciavam a proximidade do início da procissão às seis da manhã na Marabá Pioneira com a Santa Missa, em direção à Praça Santuário. Esta é a 43ª edição da Festa da Região, a cerimônia que marca oficialmente a abertura do sírio na Praça Duque de Caxias para percorrer sete quilômetros e meio, diferentemente de Belém, debaixo de muito sol. A imagem percorreu a Avenida Antônio Maia, na Marabá Pioneira, e o percurso os devotos aguardavam, no meio fio, a passagem da imagem de Nazaré. Todos os anos nós temos essa emoção grande de participar dessa grande festa de fé, né? Então, assim, é uma organização muito boa esse ano, muito, está de parabéns toda a organização do sírio, vocês também estão de parabéns fazendo essa cobertura para a nossa mãezinha querida. Como é que o coração está hoje em poder caminhar junto à Virgem Maria? Saltitante, está quase saindo pela boca, a emoção é muito grande. Viver esse momento para nós, assim, é uma felicidade muito grande. Feliz sírio para você, Timar, seu mar, Deus abençoe. Deus abençoe vocês também, Deus abençoe o trabalho de vocês. O sorriso, apesar da fadiga, não é apagado na vida desse casal. Sua fé na mãe do Criador realiza prodígios. Presente-nos agora, qual é o seu nome? Meu filho, é um prazer muito grande eu tenho que encontrar você, e eu estar aqui acompanhando o sírio, a nossa padrinha. É, vamos caminhando junto com a Maria, que é a nossa mãe, né? Conta pra gente, como é que começou essa história de fé de vocês? A história de fé é uma fé mesmo que a gente tem, sabe? Nossa Senhora é a mãe de Jesus, e sendo mãe de Jesus, é mãe nossa, né? Com destaque às homenagens, logo à frente o Exército Brasileiro prestou a sua. O Exército Brasileiro, a 23ª Brigada Infantilete Selva, prestando essa homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, e a todo o povo, né, que acompanha com muita fé, recebendo, agradecendo pelas bênçãos, né, e trazendo novos pedidos a ela e a Jesus Cristo. Nós estamos aqui, com essa estação, aqui na frente da Vila Militar, entregando água à população que aqui passa, vamos prestar uma homenagem à imagem, e nós estamos também, desde o início do sírio, prestando apoio, né, à realização desse grande evento aqui em Marabá. Hoje nós estamos com 600 militares nos principais pontos críticos para dar segurança aos romeiros durante a procissão. Outro ponto marcante são as homenagens do antigo Grupo Leolar, que segue fazendo memória à Páscoa do Sr. Leonildo, que era devoto de Nossa Senhora. A gente segue esses passos iniciados por ele, porque ele fazia brotar em nós essa fé na Nossa Senhora. E essa homenagem de hoje celebra também os 10 anos da sua Páscoa, que para nós tem um significado muito grande, porque sírio para ele era a vida. Ele corria todo o percurso, incentivava, para ele era uma festa trazer fogos. Então sírio para a gente é alegria, é vida, é fé, é esperança, e é ele presente conosco. Nossa Senhora guiando os nossos passos e a lembrança gostosa de um Léo que tinha fé, que tinha esperança, e trazia isso para todo esse município. E assim o sírio segue fortalecendo a vida do nortista, sendo levados por Maria aos pés de Jesus. Música Música Música